Olá amigos, vou mostrar pra vocês aqui como extrair o N27 do seu teclado. Pra quem não sabe, o N27, quando você compra um pacote de sample, compra um pack de sample, ritmos sampleados, você precisa instalar, mandar pra pessoa que vai fazer pra ti o N27 do seu teclado. Por exemplo, eu tenho meus packs de sample, se você comprar um pack de sample, você precisa me enviar pra mim, do seu teclado, o N27. Isso é um código que os próprios teclados, todos os teclados têm, cada um tem o seu, e tem que ser feito dessa forma, porque senão não vai funcionar no teu teclado. Eu vou mostrar como é que você faz pra extrair esse N27, que é muito simples. Eu tenho um pendrive aqui, você conecta ele. De preferência, esse pendrive que esteja vazio, tá? Pode até ser que ele tenha alguma coisa gravada e tudo certo, mas melhor é que ele esteja vazio. Porque daí você vai ficar só esse código nele, senão vai ficar no meio das outras coisas que você tem, é mais difícil. Tá, conectou o pendrive, espera um pouquinho até que ele conecta, né? Aí você vai em funções, aí você vai pro menu 2, né? Menu 2 aqui, aqui pro menu 2, né? Aqui tem do ladinho aqui o teclado de instalação, isso é pra depois você instalar o sample, que depois num outro vídeo aula eu vou mostrar como é que instala o sample. E aqui tem o system, marca aqui system, né? Acho que dá pra ver aqui, tá meio distante, mas dá pra ver, né? E aí você foi no system aqui, você aperta o enter. Aí, agora, aqui no que tá escrito, ó, exporte instrumento informação, você vai... No 2 aqui você vai clicar e ele vai pedir... Realmente, assim, você dá ok aqui no set pra baixo, aqui, ó. Pronto, mais um ok. Pronto, já está no seu pendrive, o N27. Aqui não vai aparecer. Quando você conectar o pendrive no computador, aí vai aparecer o N27. Por isso que se o pendrive estiver livre, sem nada de outras músicas, nada, é mais fácil você identificar que só vai ter esse código lá. E você copia ele, né? Bota ele e manda por e-mail pra pessoa que fez o pack pra mim ou pra quem você comprou, né? Você manda esse código e aí a pessoa vai fazer... Montar o pack em cima desse código aí. Ok? Então é bem simples. E essa foi a videoaula de hoje. Tchau, tchau, tchau.